Oi gente, tudo bem? Tô começando mais um vídeo pra vocês Hoje é um dia muito especial pra mim Já vou explicar o porquê Mas primeiro Olha a chancreuxinha Oh Que coisa linda Tá tão Quietinha Já tem uma hora que ela tá aí, gente Nem acredito Consegui colocar a roupa pra secar e tô dobrando agora Eu deixo a musiquinha tocando pra ela No Google Home Velho, é uma caixinha de som Aí eu deixo tocando musiquinha de criança E deixo ela aqui no tapetinho Claro que eu fico sempre de olho, né? E fico escutando também pra ver se ela tá chorando Ou algo do tipo Mas Eu tava falando de você Agora há pouco mesmo Dois segundos atrás Te dando os parabéns Porque você tá quietinha aí Sem reclamar Aí ela reclama Mas eu tô aqui dobrando roupa Que eu tirei da secadora Isso aqui eu vou deixar pra passar Eu comprei um ferro Eu nunca tive ferro na vida E eu comprei um ferro Porque isso aqui tem que passar Porque ele fica muito amarrotadinho Tá vendo, ó Quando sai da máquina de secar Mas o resto sai tudo É... Meio que passadinho assim Sabe? Porque fica quentinha a roupa E aí você tira na hora que ela tá quentinha mesmo E já dobra Fica perfeito Tem bastante coisa aqui ainda pra dobrar Mas eu acho que alguém Quer atenção Você quer atenção Coisa linda Coisa linda Ela já deve tá com fome Né? Gente, a Joy Fica aqui do lado dela O tempo todo Né, Joy Joy? Não Joy Joyzinha linda Ai, mas eu tenho que me arrumar Eu vou deixar pra arrumar ela depois Vou me arrumar primeiro Porque se eu pegar ela dali Ela não vai mais querer ficar sozinha Ela vai querer cola Então eu vou aproveitar que ela tá quietinha pra me arrumar Porque hoje Eu vou encontrar com a minha amiga Às duas horas da tarde Já é meio dia aqui Eu já editei vídeo Mas eu tenho que agilizar Senão eu acabo me atrasando Porque sair com o bebê, gente É uma maratona Muitas coisas que a gente tem que levar Muitas coisas que a gente tem que fazer antes de sair Tem que dar mamar Porque senão ela vai querer mamar No caminho Né? Sempre assim Oi, fofazinho Lindo Mas Bom Eu vou hoje no Desert Buck Que é uma loja da igreja Pra quem não sabe Eu sou membro da igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias Eu sou mórmon E Eu vou lá comprar os meus garments E a minha roupa do templo Ai gente, eu tô tão animada Eu vou fazer o meu endowment Nesse sábado Nesse sábado É... No templo É... Eu não posso explicar exatamente o que é Porque nem eu sei exatamente o que é Gente, a gente só sabe quando a gente vai Eles só explicam tudo quando a gente vai Mas enfim Eu vou fazer o meu endowment no sábado Ai, eu tenho que ligar lá agora pra marcar o horário E Eu tenho que comprar as minhas roupas Antes do sábado, né? A gente pode alugar lá Mas eu quero Eu quero ter a minha roupa Do templo Então A gente vai lá na loja Eu não sei se pode gravar dentro da loja Eu sei que na parte que tem os garments Não pode Mas na loja sim Onde tem os itens de decoração Tem livros Tem... Tem bíblia Tem várias coisas Livrinhos infantis bíblicos também Que eu quero comprar pra Melanie Eu não sei se pode gravar lá Então eu pergunto E se puder eu mostro pra vocês Mas agora eu tenho que me arrumar Porque eu vou me atrasar E alguém está me chamando Prontinho Me arrumei Fiz o que deu aqui Porque Melanie não parava de chorar Ela tá com sono E não dorme, sabe? Aí fica brigando com sono Eu coloquei meu vestidinho que eu usei no chat de bebê Eu amo esse vestido Amo Agora que eu tô sem barriga Ele fica mais lindo ainda Ixi Não dá pra me ver ali, né? Tá escuro Mas Ai, ele é muito lindo, gente Muito lindo E ele tem essa manguinha assim Mais bufantezinha, sabe? Ele era de manga comprida Mas eu cortei Porque no dia do chat de bebê Ele tava muito calor E aí eu não tava aguentando Eu falei Eu vou ter que cortar Aí eu cortei a manga Mas eu gostei dele de manguinha assim também Cheguei aqui Na Deseret Buck E a Thaís tá aqui Tá carregando a Melanie no carrinho Estou aqui Empurrando a princesa Sim Se eu precisar de babar, gente Tem uma fila Porque todo mundo quer cuidar Eu quero Ainda bem, né? Aí a gente tá indo lá comprar Eu não consegui Não consegui marcar meu Como fala em dar aumento em português? Investidura 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 no tempo Não consegui marcar pra esse sábado Então vai ser dia 14 de dezembro E a Thaís vai entrar comigo Vou ser acompanhante Você é a pessoa que vai explicar pra ela todas as coisas Isso Porque tem que ter alguém pra entrar junto, né? Aí eu escolhi a Thaís E eu acho que a Raquel vai junto Não sei, ainda não falei com ela Mas Ela disse que queria ir Então Vamos ver Aí eu vou Vou entrar na... Será que pode gravar lá dentro? Aqui? Não na parte lá de trás dos garments Ah, lá não acho que não pode Lá não pode Com certeza pode Se não puder Vou mostrar umas coisinhas muito fofas que tem aqui É Dá uma de louca, né? Eu sempre aqui Acabei de comprar as minhas roupas E quem que precisa trocar a fralda? Essa pessoa vem aqui Olha isso aqui que ela aprontou, gente Olha isso aqui Engaçado? Ai, gente Eu tava segurando ela, ela tava mamando E o pouco eu sinto uma bomba, assim É bem assim que a cabeça Eu não sou mãe, então eu não tô acostumada Gente, o que que foi isso? O que que aconteceu? Ela tá explodindo alguma coisa Fez um barulho alto, assim Gente, vão pensar que fui eu? Eu tenho esse medo Eu tenho esse medo Porque ela solta cada um Que eu fico assim Gente, vão pensar que Eu sou louca Que uma feidona Ai, gente Engraçado Quartinho de criança Olha que lindo esses quadrinhos que tem aqui Olha esse aqui, que lindo Muito, muito fofo Esse aqui também tá lindo, ó Azul marinho Nossa, lindo demais Esse aqui também Aqui tem uma foto do templo de Salt Lake Aqueles que você vai colocando moedinha e nota Tá lindo assim, lindo Lindo mesmo Ai, eu adoro aqueles assim também Esse também é Esse estilo, assim De madeira Mal pintada E você? Tracou de roupa, né? Aqui também tem uma coisa que eu amo Essas estatuazinhas Sou apaixonada por elas Cada uma mais linda que a outra Que lindo Minha sogra Mandou um pra gente Não tem aqui o que ela deu Mas é tipo É o mesmo estilo, né? Dessa coleção Tô em casa já Depois que eu deixei minha amiga em casa Passei na casa de outra amiga minha Que pra quem me segue Desde o ano passado No Instagram Vai saber quem é Não ela Mas o filho dela O Josh E aí eu acabei Conhecendo a família toda dele Fiquei amiga deles Então Eles são muito queridos Nossa, eu adoro eles O Josh O irmão dele O Noah A mãe Dele O pai Todo mundo E aí eu passei lá Ela Ela tem uma cliente Ela trabalha como fisioterapeuta De Fisioterapeuta infantil Cuida de bebês E de crianças Também Se não me engano E aí ela sempre Me dá umas dicas E ela Uma cliente dela Tava cheia de roupinha Pra doar E aí ela pegou um saco Esse saco preto aqui E encheu de roupinha E aí eu passei lá E peguei Gente, tem cada roupa linda Eu quase não compro roupa Eu quase não compro roupa pra Melanie Porque ela ganha muita roupa Muita roupa E aí Nossa, tem muita coisa fofa Eu tô Eu tô muito cansada Confesso que hoje foi assim Extremamente Cansativo Porque andar de carro Com ela sozinha É cansativo Porque ela chora Às vezes Se o carro para Ela chora Se o carro tá em movimento Tá tudo bem Mas eu não posso parar no sinal Por exemplo Porque ela começa a chorar Enfim É Sair com criança É um processo Meio assim Exaustivo Sabe Tipo Tem que levar muita coisa Carregar muita coisa E o tempo todo Preocupado com ela Então Eu acabei não amamentando Também Porque eu tava na rua Então eu dei a mamadeira E aí meu peito Começa a encher 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 Que fica duro Aí eu cheguei em casa Deixei ela conhecida Um pouquinho Tomei um banho Deixei água quente Caindo E aí dava uma melhorada Aí eu saí do banho Já dei mamar pra ela Imediatamente Só que gente Ela briga Ela fica brigando Contra o sono Sabe Ela tá cansada Ela tá com sono Mas ela não quer dormir E aí Eu tô tão exausta Que eu pedi pro Steve Pegar ela Ficar com ela um pouco Ele tá Eu não queria que ele Ficasse muito com ela Porque ele tá com dor de garganta Eu não queria Que passasse pra ela Ou algo do tipo Mas Não tô tendo condições Meu pescoço Todo dói Sabe É dor de tensão muscular Ai Foi um dia Bem corrido Eu vou mostrar algumas coisinhas Aqui pra vocês Não vai dar pra mostrar tudo Porque é muita coisa Mas Algumas coisas aqui Eu separei pra mostrar Porque eu achei muito lindo Coisa de criança A gente quase não usa Então tá tudo muito novinho Tipo Olha esse sapatinho A sola dele Não tá focando Olha a sola Gente Essa criança nunca pisou no chão Entendeu É muito novo Olha esse sapatinho branco Não tem nenhum arranhãozinho No sapato Gente Seria bom se focasse No que eu tô mostrando Né Tá vendo Não tem nada 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 Parece que nunca foi usado Olha esse sapatinho vermelho Que coisa linda É muito pequenininho Né É tamanho 2 E daqui a pouquinho Acho que já vai estar servindo pra ela Olha só Que fofura Esse aqui acho que foi o meu favorito Ele é muito lindinho O que mais? Esse aqui também é lindo Olha esse tênisinho Todo de De lantejula Esse aqui acho que também Também 2 Olha esse aqui De panda Que coisa fofa Esse aqui já já vai servir Olha Olha só Novinho Olha essa toquinha Com 2 pompons Não é a coisa mais linda Gente E comigo não tem dessa não Não tô nem aí de ser usado Sabe Tipo Não tem essas frescuras Eu uso mesmo Porque Foi Assim Foi usado pouquíssimas vezes Dá pra ver que tá tudo muito novinho Olha essa mantinha Muito macia E manta E manta que é muito bom A gente usa muito Principalmente no inverno Essa aqui É um tecido Tão maravilhoso Essa manta Gente Não sei nem explicar Que tecido que é esse E ele tem meio que um elastano Nossa É muito gostoso Eu achei muito delicadinho Esse bordado aqui Olha que bordado delicadinho Achei lindo Aí tem assim ó Tem roupinha de piscina Que eu achei A estampa maravilhosa São pra criança Pra criança maiorzinha Acho que isso aqui é De 6 a 12 meses Mas Ela vai usar Muito em breve Né Olha essa calça Essa calça Eu achei maravilhosa Ela tem uns brilhinhos Ó Não sei se vai dar Pra vocês verem Tá vendo que tá brilhando E ela é um moletom Bem grossinho Muito linda Muito linda Eu não sei que tamanho Que ela é Porque a etiqueta aqui Não tem tamanho Tem a roxinha também De moletom Tem essa aqui Estradinha Com Isso aqui no joelho Tem essa de moletom Branca Tem essa aqui também Que tá linda De flor Tem essa meia calça De bolinha Linda 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 Cadê? Tem umas outras Meia calças aqui também Que eu achei linda A estampa Ó Tem essa rosa E tem essa aqui Mostarda com cinza Com bolinha cinza Olha essa jaqueta Que coisa linda Ó É da Cat & Jack A marca Doze meses Um ano, né? Olha só que linda Como brilha Eu já não gosto De um brilho Né? Só bem discreta Assim Isso aqui é uma pilha Tá vendo? Uma pilha Só de roupa Tem muita coisa Tem isso aqui Que é um coletinho Pra 18 a 24 meses De um ano e meio A dois anos Já vai estar esfriando Quando ela tiver dois anos Porque Ela nasceu mais no finalzinho do ano E veio também Essa mochilinha Que eu vou começar a usar ela Como mochila de fralda Porque A bolsa de fralda Que eu uso É muito grande E eu acho que Esse aqui vai ser mais prático Então eu já até coloquei Aqui na frente Minha carteira Ó Já coloquei Minha carteira Aqui dentro Cabe a câmera E cabe o celular Perfeito Nesse bolsinho Aqui da frente E aí aqui Eu coloco Fralda Roupa extra Paninho Lencinho Não estou entendendo Veio Ai Vieram também Esses babadores Olha que lindo Essa estampa aqui Rosa e branca E essa aqui Geométrica Que lembra O papel de parede Do quarto dela Ó Olha essa touca Não Tem muita coisa linda Aqui Aqui não dá pra mostrar Tudo Mas uma coisa Eu quero mostrar Que foi a primeira coisa Que eu vi Quando eu abri Que é uma fantasia De cupcake É uma fantasia De cupcake Gente Vocês tem noção Tá uma fantasia De cupcake E ainda tem um negocinho Pra colocar na cabeça Ai Muito lindo Imagina ela usando Isso aqui no Réveillon Ano que vem Que Réveillon Amanda Tá louco É Halloween Ai Muito fofo Muito fofo Só que eu tô muito cansada Ai Esse aqui também é fofinho Ó É uma touquinha de peixinho Eu tô muito cansada Eu preciso deitar Eu vou deixar pra organizar Isso aqui Tudo amanhã Olha que casaco lindo Da Baby Gap Olha que lindo Esse casaco cinza Ai gente Muita coisa maravilhosa Muita roupinha Fofa Ó De corujinha Ai Enfim Amanhã eu arrumo Isso daqui Agora eu vou deitar Porque eu estou Mortinha da Silva Exc asylum Ták cyan Tchau 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 Obrigado.